Você tem vontade de fazer uma faculdade de Física? Se sim, assista esse vídeo para você ter uma noção maior do que você vai aprender na faculdade. Sejam todos bem-vindos ao canal Dois Físicos e Um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse aqui é o Vetor. Bom, ontem eu estava fazendo uma lista de exercícios junto com o Henrique e depois que a gente acabou uma das questões, nós paramos para observar e pensar no quão bela era aquela solução que a gente tinha encontrado. E por isso a gente decidiu trazer aqui para vocês essa solução e explicar para vocês passo a passo como que a gente desenvolveu esse problema. E o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que tudo que vocês veem na escola é apenas uma simplificação de algo muito mais amplo e profundo e também fazer você ter uma boa noção dos tipos de problemas que você vai se deparar no segundo ano de uma faculdade de Física. Mas olha, não há motivo para você se assustar. Até porque se você estudou até o ensino médio você ainda não aprendeu essa matéria. Muito menos a matemática para desenvolvê-la. Portanto, apenas aprecie a beleza da matemática nos mostrando a realidade de uma forma que você nunca viu antes. Bom, esse exercício diz mais ou menos o seguinte. Um disco plano de raio menor A e raio maior B está localizado no plano XY de um sistema de coordenadas com o eixo Z passando pelo seu centro geométrico. O disco possui densidade superficial de carga σ igual a αR cosθ, sendo α uma constante positiva. Calcule o vetor campo elétrico E gerado pelo disco a uma distância Z da origem ao longo do eixo Z. Aqui na figura vocês podem ver como que é esse disco, né? Na verdade é mais uma coroa circular. distribuído nessa coroa circular estão as cargas. E cada uma das cargas que estão nessa coroa ela provoca um certo campo elétrico em todos os pontos do gráfico. E não é diferente a distância Z da origem ao longo do eixo Z. Vocês devem ter aprendido na escola que você pode determinar o campo elétrico a partir dessa fórmula. E igual a KQ sobre R² onde R é a distância entre a carga e o ponto que você quer medir o campo elétrico que é a carga em si e K é a constante elétrica do vácuo. Mas a constante de elétrica do vácuo ela é igual a 1 sobre 4πε₀ onde o ε₀ é a permissividade elétrica do vácuo. Bom, primeiro aplicando essa fórmula a uma carga única a gente tem que o campo elétrico gerado por uma única carga DQ é um campo elétrico DE. Então a gente tem isso daí. DE é igual a DQ sobre 4πε₀R². A densidade superficial σ é a mesma coisa que a carga DQ dividido pela superfície do disco DS. Então eu posso escrever DQ como σDS. O vetor posição relativa RP é a posição P onde você quer medir para que direção está indo o campo elétrico. No caso, é no ponto do gráfico onde o X é 0, o Y é 0 e o Z é Z. RQ é o vetor posição relativa de todas as cargas que estão contidas no disco. No caso, elas estão dispostas em uma coroa que tem coordenadas X e Y ou você pode colocar também, se você quiser colocar em coordenadas cilíndricas que tem um certo raio. Transformando em coordenadas cartesianas a gente tem que X é igual a R cosseno θ e Y é igual a R seno θ. Então a gente pode escrever o vetor posição relativa RQ como R cosseno θ na direção X, R seno θ na direção Y e 0 na direção Z. Então, substituindo RP e RQ na fórmula que nós tínhamos anteriormente e também substituindo a densidade superficial de carga, a gente obtém isso daí. Lembrando que o módulo de um vetor é a raiz da soma do quadrado de suas componentes, né? Teorema de Pitágoras. Bom, o elemento de área infinitesimal ds pode ser escrito em coordenadas polares como R dr dθ. E se você integrar somando todos os campos elétricos gerados por cada área desse disco, você vai ter que a integral de dE é igual a integral de 0 a 2π em dθ de A a B em dr, dessa equação, vezes R dr dθ. Bom, tirando todas as constantes da integral, a gente obtém isso aí. Agora, a gente vai calcular qual é o campo elétrico em cada direção. E aí, depois, a gente só vai somar todas elas para ver qual que é o campo elétrico total. Como em X, as componentes de RQ é R cosseno θ, então, nós temos essa fórmula para o campo elétrico na direção X. Tirando o sinal de menos da integral e multiplicando R quadrado por R e o cosseno de θ por cosseno de θ, a gente obtém o seguinte. Separando tudo que tem o ângulo θ de um lado e tudo que tem R do outro, a gente consegue resolver cada integral de forma isolada. Primeiramente, resolvendo a integral de A até B de R³ dividido pela raiz de z² mais R² ao cubo dr, a gente pode escrever isso dessa forma. Fazendo a substituição para U igual a R², a gente chega que a derivada de U em relação a R é igual à derivada de R² em relação a R. E a derivada de R², é só você tombar o 2, é 2R. Então, a derivada de U em relação a R é 2R. Passando o dr para o outro lado, que é algo que os matemáticos odeiam, que nós físicos fazemos, porque não é simplesmente passar para o outro lado, existe um teorema por trás disso. Mas, continuando, a gente pode isolar o dr passando o 2R para o outro lado e a gente tem que dr é igual a DU sobre 2R. Os limites de integração eram A e B. Então, supondo que o R seja A e que o R seja B, e o U sendo R², nós temos que U pode ser A² e U também pode ser B². Então, os novos limites de integração após essa substituição são A² e B². Portanto, após a substituição de tudo, inclusive do dr, a gente vai chegar nessa integral. Cortando o R com R, a gente chega nisso. Em cima tem um R² e a gente fez a substituição de que U seria R², então, nós podemos substituir simplesmente por U. Tirando o dividido por 2, o meio, para fora, porque é uma constante, a gente tem uma nova integral para resolver. Para resolver essa integral, eu usei a substituição V igual a U mais Z². Daí, a derivada de V em relação a U é igual à derivada de U mais Z² em relação a U. A derivada de U é 1. A derivada de Z², o Z é uma constante, não depende de U. Então, é zero. A gente tem que a derivada de V em relação a U é 1. Provavelmente, passando para o outro lado, a gente tem que de V é igual a DU. Sabendo que a nossa substituição foi V igual a U mais Z², que U é igual a A² em um limite de integração e U é igual a B² em outro limite de integração, a gente obtém os novos limites de integração, que são V igual a A² mais Z² e V igual a B² mais Z². Da mesma substituição, a gente tira a relação de que U é igual a V menos Z². E a gente vai aplicar todas essas informações que a gente obteve na integral que a gente partiu. Aplicando a nova substituição, a gente obtém essa integral. Separando essa divisão, a gente obtém isso. Da mesma forma que a integral da soma é a soma das integrais, a integral da diferença também é a diferença das integrais. Então, a gente pode escrever dessa forma. Na primeira integral, podemos dividir o V por V elevado a 3 sobre 2. Daí, nós temos V elevado a menos 1 sobre 2. E na segunda integral, a gente simplesmente pode tirar o Z² da integral, porque ele é uma constante, ele não depende de V. E daí, a gente obtém V elevado a menos 3 sobre 2, né? Porque é o inverso de 1 sobre V elevado a 3 sobre 2. Integrando ambos os polinômios, a gente obtém algo como esse. O número 2 corta em ambos os lados da equação e o sinal de menos com menos fica mais. E agora, nos resta apenas substituir os limites de integração que a gente tem. Daí, nós chegamos nessa expressão. Escrevendo de uma forma um pouco mais familiar, substituindo elevadamente por raízes, a gente consegue isso aí. Fazendo MMC dessa subtração dentro dos conchetes, a gente obtém isso. E essa é a nossa resposta final para a integral que a gente começou a fazer. Olha que beleza! Voltando para a fórmula de antes que a gente tinha, a gente tem mais uma integral para resolver, que é a integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de θ de θ. Bom, para resolver essa integral, inicialmente, é bom a gente conhecer algumas relações trigonométricas. Mais especificamente, a relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, e a fórmula do cosseno da soma de dois ângulos. No caso, se os dois ângulos forem iguais, a gente tem que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno de 2θ. A gente pode somar essas duas equações, porque é um sistema linear, então a gente pode fazer a sobreposição dele para descobrir novas soluções. Daí, a gente corta o mais seno ao quadrado com o menos seno ao quadrado, e a gente obtém que 2 cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ. E isolando o cosseno ao quadrado, a gente tem que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais 2 cosseno de 2θ dividido por 2. Então, a gente pode substituir o cosseno ao quadrado de θ na nossa integral por 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. E a integral fica dessa forma. Tirando o dividido por 2 da integral, porque é uma constante, fica desse jeito. Novamente, a integral da soma é a soma das integrais. Então, fica dessa forma. Nós podemos facilmente resolver essa primeira integral, que é bem simples, né? A integral de 1 vezes dθ, essa integral da θ nos limites de 0 até 2π, que é os limites da integral. Daí, a gente substitui, resolvendo os limites, vai dar 2π menos 0, e 2π menos 0 dá 2π. E aí, a gente só precisa resolver a outra integral. Para resolver a outra integral, eu fiz a substituição de u igual a 2θ, porque daí, a derivada de u em relação a θ é a mesma coisa que a derivada de 2θ em relação a θ, e a derivada de 2θ em relação a θ dá 2. Portanto, a derivada de u em relação a θ dá 2 também. Então, se a gente isolar o dθ, a gente tem que dθ é igual a du sobre 2. E isso a gente pode substituir na integral lá em cima depois. Com os limites superiores seno 0 e 2π, e u seno 2θ, a gente obtém que o novo limite superior vai ser u igual a 4π. Substituindo os limites inferior e superior da integral, o cosseno de u dθ por du sobre 2, a gente obtém essa integral, que é a nossa nova integral que a gente vai resolver. E ela é bem mais simples, porque é integral de cosseno. Tirando o 1 dividido por 2 para fora, colocando em evidência, a gente chega nisso. A integral de cosseno é seno. Então, a gente tem seno de 0 a 4π. Portanto, temos seno de 4π menos seno de 0. E seno de 4π é igual a seno de 2π, que é igual a seno de 0, porque é o mesmo ângulo. O seno de 0, a gente sabe que é 0. E aí, vai ficar 0 menos 0. 0 menos 0 dá 0. 0 vezes 1 meio dá 0 também. E daí, a gente tem que apenas o que sobrou é 1 meio de 2π. Então, 2π sobre 2, corta o 2, dá π. Legal! Nossa integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de θ dθ dá π. Tô voltando no campo elétrico na direção x novamente. A gente pode substituir esses resultados que a gente teve e fica dessa forma. A gente pode encaixar o π ali certinho, no lugar das constantes que fica ali na esquerda. Posteriormente, cortar o pico de cima com o π de baixo. E aí, nós vamos obter, finalmente, o nosso campo elétrico na direção x, ok? Então, o nosso campo elétrico na direção x é esse. Agora, vamos achar na direção y. Ainda não acabou. De forma análoga ao anterior, a gente pode colocar o y como r senθ. E aí, basicamente, a gente vai ter que resolver esse problema. Só que no lugar de cosseno θ, como era anterior, agora é senθ. Multiplicando tudo, a gente obtém isso daí. Separando tudo que tem θ de um lado e tudo que tem r do outro, fica dessa forma. E olha só, essa integral da direita, ela é a mesma que a gente fez. Então, a gente já sabe a resposta dela, que é essa daí. A integral da esquerda, a gente ainda precisa resolver. Então, bora lá. Bom, integral de 0 a 2π, senθ, cosseno θ, dθ. Da mesma forma que a gente obteve lá o cosseno de 2θ, tem também o seno de 2θ, né? Que é duas vezes o senθ, cosseno de θ. Passando o 2 para o outro lado, a gente obtém que senθ e cosseno θ é sen2θ dividido por 2. Então, a gente pode substituir isso aí na integral. E fica dessa forma. Tirando o dividido por 2 para fora da integral, porque é uma constante, a integral fica desse jeito. E para resolver essa integral, eu fiz a substituição novamente u igual a 2θ. E de forma análoga, é o mesmo processo que eu fiz. Após substituir os limites de integração, colocando sen de u e de u sobre 2 no lugar de dθ, a gente chega nessa integral. E aí, a gente pode tirar o dividido por 2 em evidência. Vai ficar dividido por 4 lá no começo. E a integral de seno, é só a gente pensar qual que a gente tem que derivar para chegar no seno. Se a gente derivar o cosseno, dá menos seno. Então, se a gente derivar menos cosseno, dá seno. A integral de seno é menos cosseno. E aí, a gente vai colocar de 0 até 4π. Então, vai ficar menos cosseno de 4π mais cosseno de 0, porque tem o sinal de menos ali do lado. Cosseno de 4π é igual ao cosseno de 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 1 mais cosseno de 0, que também é 1. Então, vai ficar menos 1 mais 1. E até onde eu sei, menos 1 mais 1 continua sendo 0. Então, vai ficar 1 quarto vezes 0, que dá 0. Portanto, a gente chegou à conclusão que essa integral dá 0. E aí, o que a gente vai obter no campo elétrico y? Está tudo isso multiplicado por um 0. Então, tudo vai zerar. O campo elétrico na direção y vai ser 0. Agora, finalmente, nos resta na direção z. Na direção z, o único componente do vetor posição relativa é o z na direção k. Então, a gente obtém o campo elétrico ez dessa forma. Ajeitando as coisas, colocando tudo no seu lugar bonitinho, fica desse jeito. Separando tudo que tem θ de um lado e tudo que tem r do outro, fica dessa forma. A gente tem ali na esquerda uma integral de cosseno de θ, que é uma integral bem simples. A integral de cosseno é seno. Então, vamos resolvê-la primeiro, porque vai que é 0. Como eu disse, a integral de cosseno de θ é seno de θ. E aí, dados os limites de 0 a 2π, então a gente tem seno de 2π menos seno de 0. E isso daí dá seno de 2π, que é 0, e seno de 0, que é 0 também. Então, dá 0 menos 0, que dá 0. E olha que beleza. Novamente, se você colocar esse 0 no campo elétrico, vai zerar. Não importa o que tiver do lado. Se tiver multiplicado tudo por 0, vai zerar. Então, o nosso campo elétrico na direção z também é 0. Portanto, se a gente for pegar o campo elétrico total, ele é a soma do EX com EY e o EZ. Só que o EY e o EZ é 0. Então, a soma fica dessa forma, na direção I, que é na direção x, na direção J, que é no y, e na direção K, que é z. Se a gente quiser escrever como um vetor no sistema de coordenadas cartesiano, fica dessa forma. E esse é o campo elétrico final. Essa é a resposta do exercício. Tá, mas o que é incrível disso? Eu só tô vendo letras e números, eu não tô entendendo nada. É incrível, porque é o seguinte. Você consegue observar que como a densidade superficial de carga no disco se dá como um cosseno de θ, a gente conclui que em um lado do disco tem apenas cargas negativas, e no outro lado, apenas cargas positivas. E na carga positiva, sai campo elétrico, e na carga negativa, entra campo elétrico. Portanto, em qualquer partícula que tiver no eixo Z, ela vai sentir que o mesmo campo elétrico que sobe de um lado, tem componente Z de um lado, ele desce do outro lado. Então, os dois lados na componente Z vão se anular. Da mesma forma, em Y, tudo que sai de um lado, entra do outro. Então, também se anula, como vocês podem ver aí. Agora, em X, não. Então, o único campo elétrico que uma carga que tá no eixo Z vai sentir é um campo elétrico na direção X. E isso é exatamente o que a gente encontrou resolvendo essa conta toda. Olha que incrível. Isso tudo foi só pra dar uma noção pra vocês de quão peso a matemática tem, e o quão ela pode dizer alguma coisa pra gente. Apenas com contas você consegue tirar conclusões sobre o mundo real, e isso é incrível. E se você acha incrível a forma como isso acontece, como a matemática nos mostra a realidade, faça uma faculdade de física, porque você vai ser muito feliz. E se você achou bonita essa conclusão que a gente tirou resolvendo essa questão, ou não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, parabéns, você é normal. E se você mesmo não entendendo ainda, viu beleza nisso, achou algo incrível, faça uma faculdade de física, porque na faculdade, basicamente, você resolve alguns problemas matemáticos pra encontrar coisas que acontecem na realidade. E isso é incrível, porque isso torna as nossas descobertas quase ilimitadas. Não esqueça também de conferir o nosso projeto, o primeiro link aqui da descrição, e também, no segundo link da descrição, a gente vai deixar o link do nosso grupo de dúvidas no Telegram. Se você tá se preparando pra algum vestibular, tem dúvidas em algumas questões, é só você entrar lá nesse grupo, manda as questões que você tem dúvida, que a gente vai resolver lá pra vocês, vai te ajudar. E é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, falou, fui! E é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui.